Abertura Agora Deus, Ana Maria, Deus te guarde para o amor No céu, Santa Maria, aqui na terra o seu amor Ana Maria, ai como eu queria Dar um beijo, dar um desejo, ai como eu queria Ana Maria, quanta alegria O seu querer, beijar a sua boca e ser de você O seu querer, beijar a sua boca e ser de você Eu dei um beijo, eu dei um beijo, eu beijei a Ana Maria Por causa disso, eu quase entrava numa fria Ana Maria, minha dor eu não sabia Mas quem diria, também dizer Foi sem querer, terminou em confusão A solução, foi confundir o coração Daí então, troquei minha vida de ilusão Agora Deus, Ana Maria, Deus te guarde para o amor O céu, Santa Maria, aqui na terra o seu amor Ana Maria, como eu queria Já tanto, troquei minha vida de ilusão Já tanto, troquei minha vida de ilusão E como eu queria Ana Maria, quanta alegria O seu querer, beijar a sua boca e ser de você O seu querer, beijar a sua boca e ser de você O seu querer, beijar a sua boca e ser de você Tá vendo? Depois dessa, eu só posso dizer uma coisa Pra todos vocês Tanta mulher bonita tem dor Cuidado O seu querer, beijar a sua boca e ser de você